Marque a cama, porque não estou em casa, mas faz de conta que eu estou, né? Deixar as coisas arrumadas Quando voltar Tudo arrumadinho, retirador, janela fechada, cozinha fechada Celular carregando, que é o segundo celular Que é o celular da loja Vídeo renderizando Afinal de contas tem que trabalhar, né? Quantos por cento? 33% Tá ok Aqui, chave na mão Documento tá no celular Ok Apagar a luz Afinal de contas a luz tá cara pra caramba Tarifa vermelha esse mês Fechar a porta da entrada Do hall de entrada Chave daqui Vou puxar um pouquinho Pra você que agarra Vou tentar arrumar isso aqui Uma palhinha Não tem ninguém em casa Vamos lá, Miguel Tá pronto? Vamos conhecer Cidade de Serro, né? Oh, cidade bonita Tá pronto? Nós somos agora um TSo 3 Música Então a gente está saindo aqui agora da casinha Nossa casinha está ficando aqui Vamos conhecer a cidade Agora são 11h37 Hoje é dia 14 de outubro de 2024 Né Miguel? Florzinha bonitinha Cadê? Beijinho Beijinho? Vai ser um beijinho Vamos ali para a igreja né A gente quer descer a escada É uma escadaria danada Aliás gente assim Aqui na cidade Tem muitas igrejas A casa de cultura que quer visitar? Com certeza Agora não? Depois? Depois Quando estiver voltando Aqui na cidade tem muitas igrejas São um dos pontos turísticos aqui do lugar de serro A gente vai ver aqui né Vamos Casa de cultura E o que tem muito aqui também é venda de queijo né Ah é nos queijos né gente A gente tem que achar um queijo bem gostosinho aqui Olha que calça As casas são muito lindas São diferenciadas né São Antigas mesmo Não tão antiga Essa aqui não é tão antiga Mas é rústica O pessoal tem a tradição de fazer uma casa mais rústica Para combinar com a bucolidade da cidade né Aquilo ali é casa velha Casa antiga né Essa azulzinha né Agora isso aqui você vê que é construção nova Essa azul aqui não A próxima janelinha azul Aqui é construção nova Mas feito rústicamente Essa casinha aqui que eu estou dizendo Isso Feita rústicamente no sentido assim De manter a tradição da cidade Não aquelas casas cheias de vidro Cheio de ferro Que o tempo tem que ser na cidade grande né E aqui não pode ter dó do carro não Porque olha as pedras Olha como é que balança Tá vendo Varejão da moda Chegamos aqui no centro já No centrinho É Aqui já é o centro Mobiliária Utilidades Aqui deve ser o que eu quero Minha caneca É Pode ser Só que no lugar próprio Para comprar as coisas Tem que ser na cidade Não Salão Amigão Não Mas aí a gente vê o preço Vou comprar se gostar do preço Agrocerro Soluções agropecuárias Esse é o centrinho Gente O centro Chama centro antigo né Centro histórico Desculpa Ainda não é o centro histórico Amor Ainda não Centro histórico Com aquelas Com aquelas Pedras São Tomé Eu acho que ainda não é o centro Quebra-mola aí Não sei pra que né Mas tem um quebra-mola É Miguel Tá emocionado Conhecer a cidade de Serro Sim Sim Salão Ah A cara dele emocionado Deixa eu ver Faz uma cara de emocionado É bobo Restaurante Restaurante Hum Quanto que você observa isso aqui hein Não sei A gente pergunta Quer perguntar agora? Não Vamos procurar a tal da igreja Não é ali Então bom Ninguém é um lugar pra botar o carro Aí a gente vem e pergunta Olha a relojoaria Deixa eu filmar Ah é A relojoaria ali em cima Nossa Sempre quando eu Eu passo Eu vou filmar A relojoaria A relojoaria Deve estar ali A porta tá aberta Tá aberta né Deixa eu ver Passa agora não Só pra ver se ele tá ali Não tá aberta? Tá aberta a porta Posso passar Eu vou pra ele? Pode Posso? Pode Tu quer subir aqui neguinho? Ai Se o bom subiu Por que eu não posso subir? Ai Que medo Ali ó Oficina De relógios Carlos vai lá Dar um oi Pro colega De profissão Vamos descendo Agora o morrão Como é que é o nome dele? Seu Corinto Seu Corinto Relojoaria do Seu Corinto Antiga a plaquinha dele Por que tá aqui há 30 anos Igual eu Seu Corinto igual eu Tem Relojoaria há 30 anos Queijos artesanais da região Aqui ó Vai passar marcha não amor? Seria bom passar né? Casa de carne aqui Um açougue aqui Uhum Açougue é muito bom Pra uma carninha Pra um almoço Ai Comprou muito não que amanhã A gente vai pra pousada Não pode Não se enravar Bem que lá tem uma cozinha comunitária Tem Tem né Tem sim Aqui é os meganha Agora sim Estamos no centro No centro Como é que chama? Histórico Centro histórico Então essa igreja aí Eu tava pesquisando aqui Igreja de Santa Rita Não Essa aqui Parece um cadinho Deixa eu tirar uma foto Sossega Vou parar aqui Aqui que é a igreja da escadaria Não é não é? É Aqui Essa é a igreja de Santa Rita Que tá caindo desse jeito? Será que eu posso parar aqui? Acho que não né? 24 horas o sujeito arrebola E aqui? Aqui é certo o moto Mas mesmo assim Não vai dar pra passar e vai? Parando aqui? Eu acho que não Essa é a igreja da escadaria Tá detonada desse jeito? Igreja de Santa Rita É Não tem lugar pra parar aqui não Será que pode parar ali? Vai parar ali ó Ali ó Viu? Para ali do lado daquele uno Só que dá pra sair Mas não pode De repente Se for caminhão Não entra Aqui uma vaguinha Tem uma aí? Tem Ela para aí? Dá Não tem certeza? Não dá pra parar não Não dá pra parar não Procurar um lugar pra estacionar agora né? Lá vai o homem Acho que ele achou uma vaguinha ali Miguel Gente eu tô encantada com essa cidade Olha só a rua Cooperativa dos professores do cerro Então essa é a igreja de Santa Rita Então essa é a igreja de Santa Rita Ela tá sendo restaurada Tem uma escadaria danada ali Pra gente subir e descer Olha aí Olha aí Olha Como são as ruas daqui Muito legal né? Cadê o seu moço? Olha Não achou lugar pra estacionar ainda não? Onde que o senhor me vai? Meu Deus Eita Eita Aonde que esse homem vai botar esse carro? Meu Deus do céu Então aqui nós temos a cooperativa Ali na frente nós temos clínica de fisioterapia Temos açougue Temos pousadas Temos É... Mercearias Bastante coisa pra... Pra servir, né? A população daqui E lá vem o homem Deixou o carro longe pra rai Conseguiu uma vaga boa? Lá atrás? Lá atrás? Essa é a igreja de cada dia? Você disse que é Não sei Tá bom, mano Oi Vamos ver Mas nós viemos Nós viemos ao lado oposto Eu queria subir as escadas Não descer as escadas Gente Olha o tamanho dessa escadaria Onde que você falou Que tem 365 degraus aí, criatura Não tem nada O outro caiu Tá sendo Reformada Reformada não Restaurada Vamos lá, né? Vamos descer essa escadaria Vamos encarar o desafio Lá vamos nós A gente faz as coisas ao contrário aqui, sabe? O legal seria subir as escadas Não, mano Nós estamos descendo as escadas Não gosto do cheiro dessas árvores Me lembra Velório antigo Antigamente eles enchiam, sabe? Entre o corpo da pessoa falecida E as flores Eles cobriam com essa árvorezinha aqui E ela tem um cheiro assim muito característico Então eu me lembro muito disso Velório, enterro, morte Não gosto do cheiro dela Já tinha bastante tempo que eu não Eu não sentia esse cheiro Eu não me lembrava disso, né? Enfim Eu não gosto dela Como é que chama, Carlos? Trepadeira É trepadeira É trepadeira Mas a gente já tem um outro nome É A senhora mora aqui, né? Não Tá visitando, né? Não, tô fazendo hidromassagem Hidromassagem, né? É, que chique Tá dormindo na coluna? É, tem muita coisa na coluna Meu médico disse que eu sou uma só Eu tenho artrite, artrose, estroporose, fibrologia Que iluminagia, que é pouco É, é É, aqui é andou do braço já partido E já melhora, a hidromassagem melhora? Melhora mais Nossa, Minaca tá fazendo hidromassagem E eu pra não poder ver Dizer que ele passou uma mão muito boa assim Aí me deu Obrigada Pega assim Dá pra virar o pé, né? Tô prestando atenção É É Estamos chegando Estamos chegando Olha o centrinho, gente Que gracinha Tem casas por aqui, ó Ah, tem um gatinho ali Olha que bonitinho Olha que bonitinho Dormindo E lá vamos nós Continuar descendo essa escadinha Ui, escorreguei Queijo do Cedro Loja Linda Flor Em cima é um estúdio de dança Eu tenho que me concentrar aqui Porque são muitas pedrinhas, tá vendo? Olha São pedrinhas Então quando a gente pisa nelas Elas escorregam Então eu tenho que descer com muita atenção aqui Que lindo Agora faz uma filmagem Que linda Tá bonita, miguelo, praça Tá bonita, miguelo, praça? Tá gostando, né? Tá Nossa, que linda Casarinho A igreja ali Aqui, ó Acho que é a prefeitura Comérciozinho Olha ali O que é? É a igreja Olha, tem mais Tem mais escada pra subir O que? Eu pensei que ele ia tear Subido todo o meu Olha que bonita Olha que legal Esse aqui Aqui, molê pra mim Esse aqui é a Narradora oficial No dia 29 de janeiro de 1977 O senador José de Magalhães Pinto Presidente do Congresso Nacional Prestou homenagem pública A memória do grande brasileiro João Pinheiro da Silva Ao pé desse monumento Para a memória da cidade O prefeito José Marcílio Moura Nunes Mandou afixar essa porta Qual o nome desse cara aqui, então? É... João Pinheiro da Silva Esse é João Pinheiro da Silva Aqui à esquerda, Carlos Olha, a gente encontra a igreja de Nossa Senhora da Conceição Essa igreja, ela foi tombada pelo Instituto Brasileiro de Histórico e Artístico Nacional É uma das maiores igrejas barrocas do estado de Minas Gerais Possuindo as torres e madeiras mais altas que as igrejas coloniais mineiras Interessante Nossa, tá calor demais Vou passar pro aviar, porque aqui tá muito chato Esse é o centro histórico de Seu Aqui nós temos a prefeitura Câmara, não, Câmara Municipal É a prefeitura, sim É a Câmara Municipal e a prefeitura Utiliza o mesmo prédio Hum Olha, amor Aqui tem detalhes sobre a igreja Faz parte da história de Seu Olha Aqui nós temos a Câmara Municipal Olha só, meu pai É a prefeitura Para o seu... O que? Essa aqui não é da Conceição, é do Carmo Então fala dela aí Peraí que eu vou ter que... Vou deletar isso aqui e fazer de novo Fala aqui que eu tô filmando ela É a igreja de Nossa Senhora do Carmo Foi uma igreja construída entre os anos de 1768 a 1780 Pela ordem terceira do Carmo Em estrutura autônoma e por cunhais de amareira Paredes de taipa e cobertura de duas águas Sua fachada simples não prediz a rica ornamentação interna No fontípcio A tarja em madeira Policromada Apresenta em seu relevo central A figura de Nossa Senhora do Carmo Com o menino Jesus nos braços Entregando o escapulário a São Simão e Tom Então é essa É a igreja de Nossa Senhora do Carmo Nossa Senhora do Carmo Corrigindo aqui a nossa informação Igreja de Nossa Senhora do Carmo Agora eu vou lá em cima E vou filmar lá por cima Esse é o Antônio Ernesto Gomes Carneiro Primeiro centenário do nascimento Agora eu vou parar aqui e vou filmar lá de cima De vidro ali Tô pensando que eu não tô vendo ele Olha o indivíduo Vou acompanhar você Vamos lá Vamos conhecer a igreja Vamos conhecer a igreja O indivíduo Eu acho que ele vai me atacar Não tá gostando muito de ser filmado não Olha lá Me mostra a igreja Você que é local daqui Explica a história da igreja pra mim Isso Conta Qual é a nova Isso Vou te atrapalhar não Vai com Deus Vai na fé Como Em todas Minas Gerais Cerro é rodeado de igrejas Tá vendo Naquela ali Tem essa aqui Tem uma outra mais lá na frente Também lá vão filmar Então É assim Porque A história da igreja católica Se confunde Com a formação dessas igrejas Aqui Atualmente Apesar do estado ser laico Na formação das cidades O estado não era laico Portugal Ele impunha a religião Não somente A religião católica Não somente A os portugueses Mas os brasileiros Que já estavam aqui E aos índios E como Como obrigação Um dono de fazenda Ou seis marias Que recebia seis marias E dali formava-se as cidades Primeira coisa Era a construção da igreja Então o cara Construía uma igreja E Em volta das cidades Ele Em volta Da igreja principal Ele construía cidades Ia construindo Ia dando Autorização para comércio Assim por diante Formava-se vila E aí cidade Conforme a pessoa Ou O dono de escravo Ou O explorador de ouro Diamante Como era o caso aqui Diamante e ouro Ele ia Enriquecendo Ele ia Criando outras igrejas O próprio padre Recebia também Para ter mais igrejas Então ele recebeu uma benção Uma filha Casou-se Bem Ou então Doença que foi curada Que recebeu a graça Ele vai E criava Fazia uma igreja E construía Por isso que Cidades como essa aqui Ouro Preto Diamantina Tiradentes São João del Rei Tem tantas igrejas Tem tantas igrejas Porque era Senhores Enriquecidos Indiarados Iam construindo As capelas As igrejas Para homenagear O santo Ou Agradecer Ao santo Ou a Deus Pela graça Que ele tinha alcançado E assim ia Ia enriquecendo Hoje Enriquecendo Artisticamente A cidade Você vê O comércio de seu Vira em torno Dessas construções Parece que é a terceira Cidade do Brasil Mais bem Preservada O casarinho Mais bem preservado E é bonito Olha Você ir num lugar E apesar da religião Ser outra Que a minha Ou que a sua Mas é a sua Religião também Igreja Católica E você vê Essas Construções Que tem um tempo Construções Com mais de Cem anos Duzentos Às vezes até Trezentos anos Como lá em Ouro Preto E em Tiradente E em São João del Rey Tem igrejas Com Centenas de anos Já Mais de duzentos anos E resiste ao tempo E fica aqui O turismo Tanto o turismo religioso Como também O turismo de contemplação Você vai contemplando As construções Olha que bonito E a cidade foi sendo construída Olha Tem uns bairros Lá em cima Eu já fui Tem um vídeo Linkado aqui Não sei se vou colocar Nesse vídeo aqui Mas lá São os bairros Adjacentes Tá vendo Olha A cidade vai crescendo Em volta das construções Da vila Ou do vilarejo Depois vai indo Pessoas vão construindo Em volta Tem muito ecoturismo Tem muito ecoturismo Também Tem muito lugar Para você visitar Cachoeiras Na manhã A gente vai para Milho Verde Que é o distrito De Serro Também Então está de parabéns Aqui A manutenção Da cidade Não sei se é prefeitura Ou o estado Acredito que uma parte Do estado Também Tirar uma foto Aqui da Da prefeitura Tá Em manter a cidade Manter a originalidade Uma cidade que é Tudo na base Do turismo Ganha no turismo Está aí Cultura da cidade Muito bonita Aquela lá está em reforma Manutenção E aqui mais uma escadinha Que nós vamos descer Nós subimos Mas nós vamos descer Nosso companheiro Ali já é outro O tamanho dele Já é diferente Nas pedras Né Esses caranguinhos Gostam de Ficar Botana maior É massinha Então é isso gente Continuando a filmagem Aqui em Serro Aquele abraço Foto minha aqui Bem